Enia é rainha de todos os seres encantados É a senhora dos bosques e dos verdes prados Enia é rainha de todas as colinas ocas De relva e de brancas flores são as suas roupas Nas margens dos lagos penteia os cabelos dourados Fulgurantes como um radiante sol Dance conosco a rainha de todas as fadas Pelos anéis encantados em noites em luaradas